A batalha para Tharsis Rift começou Eu vou pegar um que está em cima da torre aqui Ah, do animal de jeito Ah, eu estou danificado, aí o Pouche fica maluco Seu time capturou a torre de fusão Seu fusão está agora ativo A torre de fusão está capturada A torre de fusão está sendo atacada Nossa, eu cheguei Tem um drone interno, viu? Já vi Tem um drone seguindo... Ah, deixei ele morreu A torre de fusão está sob atacada Oh, os cara está pegando a torre de baixo Aqui, olha Seu torre de fusão está sob atacada Seu torre de fusão está sob atacada Péssima escolha, péssima escolha Seu time capturou a torre de fusão A torre de fusão está sob atacada O Torre de fusão está sob atacada A torre de fusão está sob atacada Olhe Confidado Já era Eles pegaram Caramba, não tô acreditando, cara Aquele íon é muito forte, cara Se você acertar uma só, já era Logo, Paulo, fazendo Competizando com a Sede Pra ver quem acertou o primeiro Isso Ixi, agora eles não vão segurar mais não O louco, Paulo, meca lá embaixo Esse cara da Z1 é um ignorante Seu caixa de fusão está sob ataca Seu caixa de fusão está sob ataca Seu caixa de fusão está sob ataca Vamos atacar na nossa base Seu caixa de fusão está sob ataca Seu caixa de fusão está sob ataca Porra, a minha nave não quer descer nem o caralho Tem o Zélio, né? É, ela fica subindo Ah, mas eu pego Chegando aí Pegaram ele? Fugiu Seu caixa de fusão está sob ataca 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 Regenera aqui quem estiver aí Quem estiver o... Oh, velho, deixa desse... Deixa desse pra mim, velho Oh, ajuda, Alberto, ajuda, Alberto Meu Deus do céu Ajuda... Nossa, Alberto quase, hein? O que é isso, velho? Não tinha uma passada de Mana Bundo na morte Ai, meu Deus Eita, cave travou, lag. Ai caralho velho. Abre aí brother, muito esforço. Rapaz, esses robôzinhos iniciais são fodas velho. Podem matar. É, eles são bem projetadinhos. Tem um negócio desse velho. Valeu cara. Ai Rodrigo, vou te ajudar. Ae. Caramba cara, esse aqui ta meio complicado viu. Meu, meu. Sério. Isso é sério. Isso é sério. Roubando as kills. Eu não to conseguindo subir agora velho. Cadê você rapaz? Foi 10 kills minha já. Agora eu te pego filha da puta. Pronto, cortei a hélice dele, agora ele cai. Peguei essa aranha. Ele deu uma égua contra ele. Você avisou, eu virei para voltar. Agora eu dava mais tempo. Eu tava indo assim eu virei para voltar agora não dava mais tempo. Já é. A tua torre de fusion está sob ataku. A sua torre de fusion está sob ataku. A sua torre de fusion está sob ataku. A sua equipe tem capturado a torre de fusão. A sua equipe tem capturado. A sua equipe tem em se transformar aadefeira, a sua equipe tem em se transformar. A sua equipe está em se transformar pela torre de fusão. É tesla, é tesla. Ah, tô. Cuidado que vem vindo um cara aí, ó. É I1, é I1. Batei atropelado. Deixa eu também, deixa eu também, por favor. Eeeeee. Primeiro aqui, mano. Que que aconteceu aqui, mano? Olha o drone em cima, olha o drone em cima. Hehe, gira, gira, gira. Ok, agora foi o que vai ter aqui. É agora, gente. Ó cuidado, cuidado. Eu ia falar, Victor, cuidado, mas o Victor não tá na hora. Agora Ruth, négo? Spotten. Sua torre de fusion está sob ataca. 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 Spotted. Sua torre de fusion está sob ataca. Sua torre de fusion está sob ataca. Spotted. Oeste é o seu desculpa para pegar. De quem é? De novo isso? Era do Rodrigo. Foi massa. O Rodrigo já arrumou minha esquina todinha nessa partida. Seu torre de fusion está sob ataca. O que? Seu torre de fusion está sob ataca. O TG de começar... O TG de vai deixar comigo cara, por favor. Tem na torno de baixo o Unions, o Unions e o Unions ta fora de baixo. Tope esse Unions. O Unions para lá. E o Amiguinho. Aranha. Eu comecei a tocar na rede, mas ele me deu 2 tiras aqui. Eu me maté. Ué cadê ele? Eu não achei não. Próximo Nossa, fiz 16 mil de dano só Quem foi o maior kill? O maior kill aí Eu morri Alguma coisa eu tenho que ganhar E quem teve mais assistência? Mano, eu não entendi ainda o que é essa foto que mandaram aqui no Discord A foto do que é isso aqui? Ah, o jeito que vai ser?